Chegou o grande dia, o grande dia onde estamos aqui para vermos o trailer oficial de Pop Playtime capítulo 2. Pessoas, hoje nós vamos ver a data de lançamento, vamos ver pra onde vai essa história, que mais detalhes que tem, quais outros inimigos e tudo mais. E, é claro, vou ver, eu acho que não tem legenda, mas eu vou deixar traduzido pra vocês. Obviamente vai estar traduzido, então a gente vai perceber um pouco mais algumas doenças e conversar o que será que vai ter em detalhes. Então, pessoas, vou trazer o trailer corrido e depois a gente vai pegando parte a parte do que é. Então, pessoas, pra vocês não perder mais nada do capítulo 2 de Pop Playtime e tudo o que vai acontecer, deixa o gostei e inscreve no canal Ativo Ciro. Pra vocês não perder mais nada, tá gostando aqui, são dois vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Estamos com o sorte de chegar, pessoas, a 2 milhões. Ajuda aí, se inscreve, ativa o sino. E manda pro teu amigo falando, olha lá, ó, vai sair o Pop Playtime capítulo 2, vai sair, o bagulho vai ser louco. E vamos ver se o trailer estão juntos, pessoas, 3, 2, 1, foi. Agora foi de verdade. Tá ele aí, ó, o Huggy Wuggy. Hum, meu Deus do céu. Bracinho rosa, parece que se missi. Uh, o tremzão. Onde eu até começo? Você é perfeito. Ai, luva verde. Muito perfeito para perder. Hum, 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 hum. Você vai se pegar o perfeito. Ela está assistindo todo o movimento. Então, você vai se preocupar. A mamãe não gosta de convivir. Eita, é outra coisa, não é Kissy Missy não, mas é uma aranha, mas é uma aranha, Mob Games, não teve data, 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 estou deveras preocupado, não teve data, é o trailer oficial, não tem data, não teve data, não teve data. Mas está falando que vai sair esse ano, talvez, então não vai sair mais agora em março. Vai demorar um pouquinho mais. Mas eles já estão fazendo e é o trailer oficial do bagulho. Né? Pelo menos a gente tem alguma coisa. A gente tem alguma coisa pra aí. Mas vamos lá, pô. Vamos dar uma analisada no trailer aqui melhor. Agora com mais detalhezinhos. Primeiro, mãozinha de algum bicho que não são daqueles desenhos, daqueles que a gente viu, né? Porque tem lá o Bron, né? O Candy Cat, o Cat B. Não são aqueles bichos. São outras coisas, né? Agora é um bicho novo, né? Que é o braço dessa menina aqui. Não é a Kissy Missy. É outra coisa. É outro bagulho absurdo. Aí ela tá falando um monte de coisa. Tá falando umas coisas ruins. Né? Fala, ah não, vou pegar as coisas aqui e tal, ó. Olha lá. Coisas horríveis aconteceram aqui. E aí, trem. O que indica que o lugar, além de gigante, a gente vai ter que ir pra outros lugares muito provavelmente. Isso aqui tá dando um indício de que a gente vai, né? Viajar pelo lugar. Talvez andar por várias outras localidades. Ou é um puzzle. Mas o que tá dando a entender é de que a fábrica, né? Da Pop chegou a um ponto de ficar tão grande que de ter um trem, né? Pelo menos um trem de brinquedo pra ficar, né? Tematizado, bonitinho. Da hora demais, véi. Como eu posso começar? Ó, e aí a gente tá realmente depois do negócio da Pop. Você é perfeito. Ó, novidade linda e maravilhosa. Teremos outras luvinhas pra usar. Ou seja, agora a gente vai ter que ir trocando de cor. Misericórdia. Isso aqui tá parecendo como se fosse uma sala de segurança. Porque a galera já... A gente já tá até acompanhando. Tá tendo alguns teasers do Pop Playtime que as coisas estão trocando, né? Tipo assim... Teve um teaser de câmera, né? Do site Pop Playtime Company. E lá, eu já até trouxe no canal, tem algumas câmeras que elas estão mudando. Então, tipo, a primeira câmera eu lembro que mudou. foi o negócio arrastando no chão, né? Foi como se fosse o Cat B sangrando. E aí mudou também a câmera 8, mas eu não cheguei a ver. Falaram que também é mais sangue. Talvez é o bicho sendo arrastado pelo lugar. E agora a gente sabe quem tá arrastando. Ah, você é muito perfeito para perder. Isso aqui... Não tá parecendo tanto uma escada. Pareceu uma escada, mas parece, na verdade, aqueles brinquedos de... Esqueci que faz assim, como se fosse o barulho da... Porque eu esqueci o nome. Mas é aquele brinquedo. Mas é uma escada. É uma escada. Isso é muito perfeito para se perder. E é ela puxando as coisas. Ó, gameplay nova. Agora a gente vai ter que eletrificar as coisas e ligar. Você tá em muito perigo. Muito perigo. Flor ruim. Flor ruim. Ou seja, tem outros tipos de brinquedos. Tem outros tipos de coisa ruim. Eu achei que eles iam pegar os brinquedos. Aqueles brinquedos que nós vimos no primeiro capítulo e iam colocar, né? No capítulo 2. Mas não! Isso aqui é um outro bicho. Uma outra coisa ruim. É um bicho flor. Ó, tanto que... Tá vendo aqui? A gente tá preso na sala. Tá preso na sala, ó. Com os negócios aqui no fundo. Que seria a sala de observação do que, sei lá, esse bicho aranha é. E aí, em cima, tá o negócio vindo descendo. Não, não. O negócio descendo, ó. É esse bicho flor novo aí. Aqui é o outro depósito. A gente tem... É, tem outros bichinhos. Tem outros brinquedos também. É, ó. Tá vendo? Tem até esse vasinho com flor. Tem um dinossaurinho verde que não dá pra saber. Tem um cat bi vermelho, parece. Então, realmente, a fábrica tem outros brinquedos. Tem outras linhas de brinquedos. Seria normal, né? O que tá dando a entender é que a Playtime Company não foi só a Pop mesmo. Eles tentaram fazer várias e várias e várias outras coisas, né? Achei que ia ser os brinquedos que nós vimos no capítulo 1. Mas não. Eles estão trazendo mais brinquedos ainda que a gente não viu. Misericórdia. Ela está vendo você andar em todo momento. É, aqui, Playgroundzão brabo. Playgroundzão... Ah! Eu falei, eu vou virar pra trás. Meu Deus! É outro bicho! 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 É um bicho roxo! Meu Deus, bicho roxo já lembra. Coisa ruim, mas parece uma lagarta roxa. Então, é outro brinquedo. O que a gente vai ser atacado no capítulo 2 são outros brinquedos mesmo. São outras coisinhas que vão vir na nossa cabeça. Olha lá, um monte de Rugi-Rugi. E tem Rugi-Rugi amarelo, Rugi-Rugi azul, que é o próprio Rugi-Rugi. Aqui em cima, esse que é o rosa, olha lá, tem Rugi-Rugi amarelo, olha lá, Rugi-Rugi verde. O que ela fala? É melhor você tomar cuidado. Ó, vamos ter partes totalmente demolidas, que talvez é a parte que está debaixo, né? E aí, a mamãe não gosta de convidados. E a novidade que mostrou ali, né, que a gente vai brincar de Homem-Aranha. Ah, uma outra pessoa para brincar. Já faz tanto tempo. É! Capítulo 2. Voe na teia. Né? Até por isso até que a gente vai pular. É. Realmente, não tem falando data. A única coisa que tem aqui, ó, jogo capítulo 1. E aí tá a descrição. Você precisa ficar vivo nesse único horror puzzle de terror. Tem que sobreviver a brinquedos vingativos esperando, né, nessa fábrica de brinquedos abandonada. É, use o seu grab pack, né, pra hackear circuitos elétricos e tudo, e espalhe as coisas que estão, estão por aí. Explore essa misteriosa faci... Essa misteriosa indústria e não seja pego. Siga o jogo. É, não tem falando realmente o capítulo 2 quando sai. Não tem nenhum lugar, não tem datas, e é isso basicamente. É isso basicamente. É, eles deixaram o link, explicaram as coisas, explicaram tudo que tá rolando, né? Enfim, complicado, 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 mas, ó, a gente errou em algumas coisas, erramos em algumas coisas, por causa da tal da Kissy Missy, que o modelo dela tava já no capítulo 1, e a galera falou que ela ia ser alguma coisa no capítulo 2 e tal, né? Eu também achei que ia ter alguma coisa da Kissy Missy, porque tava dando a entender de mãe, que não sei o quê, mas não, é outra coisa, e o que tá dando a entender é que agora esse bicho vai falar, aí a teoria minha tá certa, que realmente as pessoas tão sendo usadas de experimentos, e foram utilizados experimentos e acabaram virando brinquedos. agora, se é aquela mesma funcionária que a gente viu naquela fita rosa, o que tá dando a entender que é aquela moça, né, pra ter virado esta, sei lá, essa lagarta, essa coisa meio rosa que estica os braços e anda pra cima e pra baixo, realmente pode ser aquela funcionária que acabou ficando eternizada em forma de brinquedo, né, tipo, uma outra coisa pra brincar. Como a gente pegou o Grab Pack, então ela deve tá achando que a gente é algo parecido com ela, já que ela estica com os braços, e os braços dela estica longe pra caramba, né, é meio essa brincadeira com os braços, né, tem o Huggy Wuggy, agora tem esse bicho lagarta aí, que nós não sabemos o nome, ela vai ser a grande, assim, vilã ou coisa ruim que vai vir do capítulo 2. Agora, o que que vai acontecer? Por que que a gente abriu o negócio da Pop e o negócio foi ruim? Ah, temos novidades também, não só que o capítulo 2 vai ser muito maior, mas também o capítulo 1 vai ter atualizações, vão sendo incluídas coisas do capítulo 1, eles vão fazer uma atualização pra deixar o jogo mais leve, eliminar um monte de coisa, pra já se preparar pro capítulo 2 e também montar o espaço pro capítulo 3, obviamente, né, que vai ser lançado agora, né, atualizações e atualizações. Pessoas, estamos vivendo uma época de bem de Nick Machine, só que dessa vez se chama Pop Playtime, maravilhoso, incrível e eu estou muito ansioso pra um joguinho que nós acreditou aqui e a galera do mundo inteiro pirou, fiquei muito feliz com isso e eu espero que vocês tenham gostado dessa análise do trailer aqui. Qualquer outra novidade eu trago pra vocês, qualquer outra coisa, easter eggs ou teorias, a gente vai trazer aqui no canal. Não temos data de lançamento, infelizmente, mas teve um trailer muito bacana mostrando muita coisa. Espero que vocês tenham gostado, pessoas, deixem o gostei, inscrevam no canal, ativem o sino, se vocês não perderam mais nada, estão acontecendo aqui, são dois vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Muito obrigado, pessoal, de tudo sempre, me despeço de vocês e até a próxima. e até a próxima.